E em Timor, a polícia militar prendeu um homem por violência doméstica após ser denunciado pela própria companheira. O repórter Tony Black, ele foi até lá para colher mais informações e contar tudo pra gente agora. Decola comigo aí, balança. Uma dona de casa faz uma ligação para a polícia dizendo que estava sendo incomodada pelo seu companheiro, o mesmo, usuário de drogas. E a polícia vai até o local, chegando lá, encontra, sabe o que? Uma arma. A polícia evitou aí aquilo que poderia ser uma morte, porque na realidade o homem estava violento. E a polícia terminou, efetou a prisão do mesmo ou só a arma que foi levada? Bom, ele foi preso. Inclusive, quando a polícia chegou lá, acionado pela companheira dele, que estava sendo maltratada, ele estava muito agressivo, sempre quando ele chega em casa, ele é usuário de drogas, segundo a informação dela, estava muito agressivo. Quando a polícia militar chegou, ele não estava no local. Mas a polícia fez incursões, fez patrulhamento ali nas proximidades, até que avistou. E quando avistou, fez a revista, então ele, além de muito alterado, ainda estava com uma arma de fogo. E essa arma e ele foram apresentados na central de flagrantes. Aí, com certeza, a polícia evitou aquilo que poderia ser um homicídio. Exatamente. A polícia mantém essas ações de acompanhamento. O nosso telefone está aqui sempre à disposição, é o WhatsApp, 3212-1078. Tem o botão do pânico do Salve Maria, que a pessoa pode baixar no seu aplicativo, no seu celular, e acionar imediatamente, que as nossas patrulhas, especialmente a Patrulha Maria da Penha, está pronta aqui no 11º Batalhão, para dar essa assistência, para dar esse apoio, e para fazer a prisão do indivíduo que estiver importunando, se for o caso. Basta entrar em contato com a polícia? Basta entrar em contato com a polícia, que nós estamos 24 horas à disposição. Comandante do 11º Batalhão de Polícia, Guadalho Souza, falando dessa treta, quando o homem, armado, em casa, usuário de drogas, estava aprontando dentro da sua própria residência. A polícia foi até o local, grampeou mesmo, que agora vai pagar pelo crime que estava cometendo.